Para usar uma palavra no plural em inglês é só adicionar S ou ES ao final dela, certo? Well, esse é o caso da maioria das palavras. Mas existem alguns irregular plurals. E nesses casos, a coisa é um pouco diferente. É isso que viemos te mostrar neste vídeo. Olha só! Você já sabe que o plural de chief é chiefs. Mas em algumas palavras terminadas em F, trocamos o F por V e acrescentamos ES ou S. Thief vira thieves. Wife fica wives. E knife vira knives. There was a thief in my house last night. Four thieves escaped the prison this morning. Em alguns casos, se uma palavra terminada em Y for precedida por uma consoante, retiramos o Y e adicionamos IES no final. Dictionary fica dictionaries. Study vira studies. E city fica cities. I live in the city. Most cities don't have good public transportation. Mas existem palavras que mudam bastante quando passam para o plural. É o caso de... Woman e women. Foot e feet. Person e people. Child e children. E mouse e mais. E algumas palavras simplesmente se mantêm iguais, tanto no singular quanto no plural. Como... Aircraft. She. E... Fish. Aqui a dica é prestar atenção no contexto para entender. I caught a fish yesterday. There are lots of fish in this pond. Viu como é fácil? Agora você não vai mais errar. Gostou desse conteúdo? Então acompanhe o canal do Yazid no YouTube para mais. See ya!